A gente muda de assunto pra falar agora sobre a festa da virada, gente. É, nós já estamos aí finalizando, quase chegando ao final de julho. Já começam os preparativos, a organização pra o show da virada, hein? Tá voando, né, gente? Daqui a pouquinho nós já estamos em dezembro, comemorando a chegada de 2024, hein? Tá voando, hein? Tá passando rápido demais. E por conta disso, a Prefeitura de Três Lagoas, ela quer saber qual a melhor data para a realização do show do Réveillon aqui em Três Lagoas. Para isso, uma enquete foi aberta no site da Prefeitura pra que a população possa sugerir a data de preferência e para comemorar a chegada de 2024. Os internautas podem participar através do Instagram, arroba Nossa Três Lagoas, e do Facebook, arroba Prefeitura TL. A pergunta é, qual dia você prefere que seja realizado o show da virada? Serão duas alternativas a escolher, sendo dia 30 no sábado ou dia 31 no domingo. Conforme a diretora de turismo, Lidiane Ferreira, a pesquisa surge após algumas solicitações de munícipes sobre a alteração da data. Para isso, o departamento resolveu ser democrático e apresentar uma sugestão aos internautas. E nas ruas de Três Lagoas, alguns entrevistados deram a sua opinião. Gisele Aparecida Alves diz que prefere o show da virada no domingo, dia 31. Domingo pra segunda, porque é diferente, né? É novo, é um feriado, né? Acho que vai aproveitar mais. Porque do sábado pra domingo já é comum, né? Natiele Mayumi também prefere curtir o show da virada do ano no domingo. Domingo pra segunda, né? É mais diferente, né? Vai que a gente tem um feriadinho na segunda-feira aí, né? Mas é mais diferente, menos em comum, né? Sábado também a gente já tem bastante coisa pra fazer, outras alternativas, né? Fica legal no domingo pra segunda. Raquel Mendonça é da mesma opinião de Natiele. Eu acho que de domingo pra segunda, né? Por quê? É uma folga é boa, né? Dá pra aproveitar mais, né? Dá pra aproveitar. Em anos anteriores, a prefeitura realizava a queima de fogos e a festa da virada na Lagoa Maior. Mas devido aos animais e a questão da poluição sonora devido aos barulhos, a tradicional festa da virada passou a ser realizada no balneário público municipal. O vendedor de picolés, Wagner Gimenez, nunca foi ao show da virada no balneário, mas disse que esse ano pretende ir e já tem até o dia preferido para a realização do show. Ah, porque é comemorativo, né? O mês do ano, né? O final do ano, 31 pra primeiro. Aí é festivo pra todos nós, né? É o aniversário, não comemora antes, não? Não, no dia certo. Dia 31 pro dia primeiro? No dia 31 pro primeiro. Qual que é a sua expectativa ir pro show da virada? Ah, ter muita alegria, né? Prosperidade e tudo mais, né? Pra todos nós, saúde e alegria. Você pretende ir lá no balneário? Sim. Você já foi nos outros anos ou não? Não, nunca fui. Mas desse ano você pretende ir? Se Deus quiser. Os internautas terão a testa quarta-feira, dia 26 de julho, para votar em qual a melhor data para a realização do show da virada que vai celebrar a chegada de 2024. E 24. 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 E 24.